Hoje, quarta-feira, dia 20 de outubro, e nós celebramos Santa Maria Bertila Boscardin. Ela foi uma humilde camponesa, assim disse o Papa Pio XII sobre ela, por ocasião da sua beatificação, no dia 8 de junho de 1952. Uma figura puríssima de perfeição cristã e modelo de recolhimento e de oração. Nem êxtases, nem milagres durante a vida, mas uma união profunda com Deus no silêncio, no trabalho, na oração e na obediência. Daquela união, vinha a especial caridade que ela demonstrava para com os doentes, os médicos superiores e, enfim, para com todos. Nascida em 8 de outubro de 1888, em Vicenza, na Itália, ela foi batizada com o nome de Ana Francisca e, desde a meninice, dedicou-se aos trabalhos do campo, ajudando seus pais. Aos 17 anos, ela teve a permissão de seguir a vocação religiosa ingressando nas Mestras de Santa Doroteia, em Vicenza, onde fez o noviciado e emitiu os primeiros votos temporários. Deixou em seguida Vicenza e foi para Treviso trabalhar no hospital, onde prestara o seu humilde e ativo serviço até a morte, que aconteceu em 20 de outubro de 1922. Conseguiu o diploma de enfermeira para se tornar mais útil aos doentes, que assistia também à noite, tomando às vezes de suas co-irmãs. Eu quero ser a serva de todos, escreveu em seu diário. Quero trabalhar, sofrer e deixar toda a satisfação aos outros. As ocasiões de sofrimentos nunca lhe faltaram. Aos 22 anos, foi operada de um tumor. Retornou às costumeiras ocupações, suportando um aumento de trabalho durante a Primeira Guerra Mundial. E por causa dos contínuos bombardeios, os doentes foram transportados para Brianza. Irmã Bertila o seguiu, mas em Vigú foi designada para a lavanderia, sofrendo e chorando às escondidas. Estou contente, escreveu, porque faço a vontade de Deus. Voltando um ano depois a Treviso, entre os seus doentes, não aguentou o agravar-se de seu mal e após uma segunda intervenção cirúrgica, ela morreu. Então, tinha então 34 anos. Foi beatificada no ano de 1952 e canonizada pelo Papa João XXIII em 11 de maio de 1961. Mas a história de uma santa que deu a sua vida por amor, especialmente aos doentes. Mais um exemplo de caridade para nós. Santa Maria Bertila da Buscardi, rogai por nós.